Bom, primeiro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, ela tem buscado subsidiar os deputados para aprovação dos projetos. Este é um projeto de origem do senador Marcelo Crivella, cujo relator é o deputado Silvio Torres e que é um projeto que, além dele, tem vários apensados que tratam da energia solar, da reutilização da água e do condicionamento, do financiamento para programas habitacionais a partir dessas novas tecnologias, da utilização dessas novas tecnologias. Por isso foi importante trazer aqui o Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, Caixa Econômica e representantes da sociedade civil que tratam dessas questões, como a representação, inclusive, da SEBIC, que trata dos empreendimentos da construção civil. Portanto, eu considero que foi uma audiência muito, apesar do tempo curto, mas muito produtiva e nós voltaremos a fazer esse debate na comissão. Legenda Adriana Zanotto